Hã, ã, hã, 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 hã hã Hã, 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 hã Vamos de, vamos de, vamos de putarinha e cachorrada pra aspiranha Vamos de putarinha e cachorrada pra aspiranha Caralho, JeFS do Saco, Edex Esse vídeo tá um soco no útrio das novinhas, viada Essa fada é putão, cachorro piranhel Minha fama sempre foi assim E eu nunca vou esquecer das mulheres que eu comi Se uma semana era dez e um ano Vai ser mais de cem Mas não para por aqui, buceta nós sempre tem A Rafaela eu já comi, a Stephanie também Na Bruna eu joguei dentro, mas não planei pra ninguém Juliana eu já comi, Mariana foi também Jessica eu joguei dentro, mas não planei pra ninguém Vem pro baile do Martins, mas vem de perna aberta Vem pro baile do Martins, mas vem de perna aberta Damastor que vai comer, vai comer tua xereca Boladão que vai comer, vai comer tua xereca Mano o mico vai comer, vai comer tua xereca Cabelinho vai comer, vai comer tua xereca No meu baile do Martins, as piranha gostam dessa Menor bom que vai comer, vai comer tua xereca Vem pro baile do Martins, mas vem de perna aberta Bobale, 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 Bobale do Martins A novinha do Martins, se elas querem picar direto A novinha do Martins, se elas querem picar direto Não ta capiraca, piraca, pirota Não ta capiraca, pirota Não fica no fim Taca não fica no fim Taca não fica no fim Taca binha be preparada, que eu vou te rasgar no meio Tinha bem preparada que eu vou te rasgar no meio Tante traca-piraca-piraca-piraca-piraca com jeito Atte-atte droga piraga, 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 piraga consciente Já está com lindão, corriga na buceta Ela sobe na pica e desce na pica Sobe na pica Mas sempre foi assim E eu nunca vou esquecer Da mulheres que eu comi Se uma semana era 10 e 1 ano Vai ser mais de 100 Mas não para por aqui Buceta nós sempre tem A Rafaela eu já comi A Stephanie também Na Bruna eu joguei dentro Mas não planei pra ninguém Juliana eu já comi Mariana foi também Jessica eu joguei dentro Mas não planei pra ninguém Vem pro baile do Martins Mas vem de perna aberta Vem pro baile do Martins Mas vem de perna aberta Mas tô que vai comer Vai comer tua xereca Boladão que vai comer Vai comer tua xereca Mano o mico vai comer Vai comer tua xereca Cabelinho vai comer Vai comer tua xereca No bobaile do Martins As piranha gostam da peça Menor bom que vai comer Vai comer tua xereca Agora é que vai comer Vai comer tua xereca Vem pro baile do Martins Vem pro baile do Martins Tá na novinha do Martins Se elas querem picar direto Tá na novinha do Martins Tch, 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 tch Tch, 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 Sobe na pica e desce na pica